E aí? O que vocês fazem de divertido por aqui? Nada. Até agora. Nós estudamos. Bom, pelo visto, mais uma vez o dever de corromper os meus colegas cabe a mim. A escola é um lugar que ensina só o que aborrece. Eu mesmo já fui expulso de diversas pra saber. Não quero que se torne fútil, inútil. Mas não entendo o estresse. Pra que estudar, se pra viver não tem vestibular? É só dançar, entre na onda, não se esconda mais. Pensamento é tormento. Pra que sofrer, se é tão simples. E pra dançar, não endureça. Estude a cabeça, vale tentar. Nada importa, já que nada importa. É só dançar, não se imprima mais. O que você engana? Só se engana? O que você mais deu? E o que eu mostro? É só nos dados, na vida, da saída pra se furar Lá que as dores, minha mente, minha mente transa. Vem! Foi a balada mais girada da cidade! Com certeza! Dança em nós! Perfeito! Vamos poucos dançar no bairro Até te arraiar O mundo te enfrentar E fazer o seu ar mudou o lugar Vem! Dançar no bairro É só me seguir Vai ser super incrível É só dançar Que me serve A vida é breve Pra não se enxugar Nada importa Deixa que nada importa O mundo te faz Vem! Ai! Não se enxugar Se enxugar Aí! Obrigado.